Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Me esperam muito que sim. Gente, eu tô aqui no centro da cidade, eu vim buscar o meu notebook. Perca de tempo, porque o rapaz ainda não... Bom, pessoal, eu já estou em casa, eu acabei encerrando a gravação lá pra vocês, porque o meu celular descarregou, e eu acabei não conseguindo gravar mais nada lá pra vocês. Eu ia gravar um pouquinho lá, eu passando no açougue, no supermercado, mas por conta do celular que descarregou, eu não consegui gravar mais nada pra vocês. Então, eu já tô em casa, aí eu vou tá mostrando aqui pra vocês, aliás, as comprinhas que eu fiz, tá? Praticamente, é comprinha pra semana, né? Algumas coisas que estavam faltando, aí eu acabei comprando, e eu vou tá mostrando aqui pra vocês, eu vou virar a câmera. Bom, pessoal, aqui eu vou começar por aqui, ó. Aqui eu comprei esse produto aqui, ó. Gente, é uma maravilha isso aqui pra limpar a casa. Não só pra passar pano, como pra você limpar a superfície, é muito bom, ele tem um cheiro muito bom. Eu comprei aqui também essa garrafa aqui de 2 litros de amaciante, tá? Ele rende 25 lavagem, 25 enxágua, aliás, né? Peguei essa candida aqui, tá? Que pra muitos é água sanitária. Gente, aqui, ó, é um pacotinho de ração. De ração não, ó, alpiste, painso, com girassol. É tudo misturado isso aqui, isso aqui é pro periquito, tá? E aqui foi a parte do açougue, gente. Eu comprei aqui, ó. Eu não... Pernil picado, foi R$14,00, tá? Aqui foi carne moída. Foi meio quilo de carne moída, R$14,00 também. Aqui foi um quilo de bisteca da copa, gente. Eu paguei R$10,35. Aqui é filézinho de peito, mais R$14,00. E aqui é figo bovino. Figo de boi. Foi R$10,48, tá? Isso aqui foi parte do açougue, tá? Eu só peguei, acabei pegando um filézinho, porque é bem mais prático na hora pra fazer uma mistura rápida, tá? Mas... Eu já tenho frango, tem as outras coisas. Então, eu acabei pegando mais essa parte aqui de carne de boi, porque é o que eu não tinha. E peguei também um fermento em pó, tá? Peguei aqui essa embalagem de milho, que eu adoro. Pra colocar, às vezes, no arroz, fazer um creme de milho. Muito bom. Até pra fazer bolo também. E isso aqui é novidade, tá? Eu vi lá e acabei pegando. Não sei se é ardida. Mas é um molho para pipoca, gente. Vou experimentar pra ver como é. Aí, peguei essa caixinha de leite. Peguei esse pacote de macarrão aqui, ó. Eu gosto muito desse macarrão pra sopa. Até esses dias eu fui fazer sopa e não tinha esse macarrão. Aí o Bruno falou, ah, eu gosto daquele outro macarrão. Aí eu falei, não tem. Aí, então, eu acabei pegando esse pacote de macarrão. Peguei essa farinha de milho. Eu tava com bastante vontade de comer um... Quando você cozinha um feijão bem fresquinho, gente. Com farinha de milho. Comi com farinha de milho e arroz. Às vezes, um ovo frito. Foi muito bom. Só que eu queria um pacote menor, tá? Mas não tinha. Ó a unha da pessoa, como tá feia. Aí não tinha e eu acabei pegando esse de um quilo mesmo. Tá? Isso aqui foi as coisas do supermercado. Aí peguei também aqui um creme de leite. Que dá pra fazer... É, como que fala? Estrogonofe de frango. Peguei um leite condensado. A mistura láctea, né? Peguei esse fermento aqui pra pão. Né? E peguei esse papel alumínio também, que eu não tinha. Então, sempre a gente procura e acaba não tendo, né? Aí, no supermercado também. Eu peguei esse maço aqui, ó, gente. Olha que enorme. Maço de coentro, tá? E alface. Tá? Aqui tem dois pés de alface aqui dentro. Tá? Não sei se é essa notinha. Deixa eu dar uma olhada pra ver. Não, essa notinha aqui é o do supermercado, que deu R$29,80. A notinha do açougue, eu não sei onde tá, mas eu já falei o preço aí. Tá? E essa notinha aqui é a notinha do sacolão. Tá de ponta cabeça. Aqui, ó. Foi R$11,94. R$1,94. Notinha do sacolão. Aqui, por quê? Esses pacotinhos aqui, gente, foi tudo pacotinho de R$1,99, ó. Tá? Então, eu peguei seis pacotinhos. Aí, eu peguei aqui, um de batata. Gente, aí a minha mão. Aqui tem aproximadamente quase um quilo de batata, tá? Eu peguei um de batata, um de tomate, ó. Tá bem bonito o tomate, ó. Um de cebola. Aqui, eu peguei um de pocã, né? Ela tá bem madura. Um de limão. E esse aqui de laranja. Esse aqui foi as comprinhas do sacolão. Então, foi bastante coisinha, gente. Pra passar a semana, às vezes passa até um pouquinho mais, tá? Porque é só eu e o Bruno. Então, dá super bom. Aí, eu vou tá mostrando aqui pra vocês outra coisinha que eu acabei comprando lá. Passei numa lojinha lá com a minha nora. Aí, eu peguei esses dois pincelzinhos aqui, gente. Fininho, fininho, tá? Mas, às vezes, eu invento de fazer alguma coisa. Aí, eu não tenho um pincelzinho desse pra usar. Aí, eu peguei. Foi um real cada um. Tá? Peguei dois. Peguei aqui essa saboneteira. Tá? Porque, às vezes, a gente sai, vai pra algum lugar e precisa colocar na bolsa. Então, é bom ter uma saboneteira pra poder tá guardando, né? Aí, eu peguei essa saboneteira. Aí, eu comprei essa saladeira, gente. Olha que coisa mais linda. Deixa eu apoiar ela direitinho aqui. Olha. Ó. Gente, como vocês sabem, eu amo coisa rosa. Ó. Só você gira ela e ela... Pra secar a salada, né, gente? Ó. Muito boa. Então, eu acabei pegando ela. Foi 14... Acho que 14 reais ela. Ó, e ela vem acompanhada ainda da jarra, né? Porque essa jarra dá pra você medir, ó. Ela tem as... Deixa eu tirar o dedo. Ela aqui com o meu dedo tá horrível pra tá mostrando essa unha. Ó. Ela tem a... Fazer medida aqui, ó. Deixa eu pôr mais perto pra ver, ó. 2,500. E aí, vai assim por diante, ó. Então, super compensou. E aqui, eu peguei esse jogo de pote, gente. Esse pote quadrado, ó. Vem 3 unidades. Ó, um de cada cor, como vocês podem ver, ó. Ó. Foi 9,90. E esse aqui, gente, ele é acrílico. Tá? Esse aqui, acho que foi 16, eu acho. Mas ele vem em 3 peças, ó. 3 peças. Ó. Muito bom. Pra você colocar farinha, colocar açúcar, colocar café. Aí você escolhe o que colocar, ó. Vem um de 1 litro e 450. Quase um litro e meio, né? Um de 700 ml e um de 250. Gente, olha que coisa mais linda. Então, é isso, gente. Minha comprinha de hoje. Né? Gente, olha a roupa que eu lavei ontem. Praticamente, ela já tá quase seca. Ó. Como eu falei pra vocês, eu coloquei no varal ela aqui pingando água. Por não conseguir torcer direito. Mas o sol tá bem quente. Então, eu vou dar uma espalhada nela ali daqui a pouco. Pra ela poder se secar. Aí eu coloquei as meias tudo aqui, ó. Por conta que não tinha varal direito. Gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Eu comprei também essas mudinhas aqui, ó. De rúcula. Tá? Foi 20 centavos cada uma. Eu peguei, acho que 5 mudinhas. Porque a minha horta, como vocês viram, fica ali, ó. E é nos vasos. Então, eu vou tá plantando também essa rúcula no vaso. E eu ganhei isso aqui hoje lá, ó. Era um... Tinha um japonês lá falando... Da igreja, né? Aí ele perguntou se a gente aceitava, né? Um vasinho desse. E vocês só ignorem a unha aqui. Tá faltando esmalte. Mas ele deu, ó. Eu peguei esse. A minha nora também pegou um. Tá? Mas é isso, pessoal. E aí eu vou finalizar. Ah, eu voltei lá depois. O meu filho me levou lá de volta. E eu, dessa vez, eu consegui pegar o notebook. Tá? Porque a hora que eu passei... Para, rapaz. Ele fica arranhando a cadeira. Aí ele ainda não tava com o notebook lá nessa loja. Tava na outra loja. Aí ele ia buscar pra poder eu retirar. Tá? Enquanto a gente foi no açougue, no supermercado. Aí ele mandou mensagem avisando que já tinha chego na loja. Aí meu filho voltou lá comigo e eu peguei. Então, agora só falta ligar ele pra ver se tá tudo ok. Mas é isso, pessoal. Então, eu vou finalizar o vídeo pra vocês por aqui. E eu convido a você que caiu de paraquedas aqui no meu canal. Pra vocês que é novo aqui, ativar o sininho das notificações. Pra você receber todos os vídeos que eu postar. E convido você também que já é inscrito a deixar o seu like. Deixar o seu comentário. E desejo uma ótima tarde a todos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.